A gente vai fazer o caliçom agora, então, no processador a gente vai adicionar todos os ingredientes, tá? Tem aqui, ó, farinha de amêndoas, açúcar de confeiteiro, raspas de laranja E também licor de laranja, tá? Tô usando aqui o control E um pouquinho de suco de laranja também Agora a gente vai deixar tudo e bater Ó, formou essa massa Uma massa mais úmida, né? Tá pronto Agora eu vou colocar a massa entre duas folhas, ó, de papel manteiga E vou abrir com, é... mais ou menos aí, um dedo, né? De espessura É... um centímetro, mais ou menos Ela fica grossinha, né? Ela não é uma massa fininha, ela é uma massa mais grossa Então não precisa apertar muito, né? Só deixar mais retinho E aí vou levar pra gelar, pra ela firmar Ó Agora eu tirei da geladeira, ó E aí, o formato do calisson é assim, mais oval, tá? Esse aqui é meio grande demais Porém, eu vou cortar depois as... as... as laterais do modelo E aí, a gente vai cortando, ó Vários pra fazer o formato dele Já tira essa parte aqui E essa aqui também, que fica meio grande E aí dá pra modelar, uma massinha que a gente consegue modelar um pouquinho, ó E aí eu vou cortando vários e depois eu vou mostrar a cobertura Ó Espessura Mais ou menos um dedo Ó, agora eu tenho aqui açúcar impalpável com suco de laranja E eu vou cozinhar aqui em fogo baixo Até formar uma mistura bem pastosa Vou mostrar depois Ó, ficou com esse aspecto, né? É... cristalizado até É... é isso mesmo, tá? Tá certo? Pode desligar E aí a gente consegue passar no calisson Ó, agora eu vou pincelar enquanto tá ainda quente, tá? Não pode deixar ele cristalizar muito Porque senão, é... fica muito duro, né? E aí não fica com essa camada bonita brilhante Vou pincelar em cima de cada um deles Ó, agora eu vou raspar Só pra dar uma decoraçãozinha, ó, em cima de cada um deles Ó, deixei um pouquinho na geladeira pra secar, né? A parte de cima, ó E aqui tá pronto o califão E aí, ó, e aí, ó, facta rồi E aí, ó, aqueção